De acordo com a federação, os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do que chamam de negligência com a saúde dos trabalhadores na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos. Hoje nós temos um efetivo trabalhando de apenas cinco funcionários, né? E três aderiram, porque tem quatro funcionários afastados por conta da Covid, né? Ou porque estão na área de risco ou porque é contraíro. Então, desde março, quando iniciou a pandemia, a gente está nessa situação. Então, isso tem provocado um acúmulo de objetos, de correspondências, que não estão sendo possíveis entregar por falta de efetivo. Então, isso tem sobrecarregado aqui o atendimento, né? E aí, no atendimento só tem eu e tem a gestora que não pode também emprestar o atendimento, porque tem outras atribuições. Esse é o principal motivo da paralisação dos funcionários dos Correios em todo o país, que iniciaram a greve nas primeiras horas da segunda-feira. Aqui em Presidente Duta, a greve iniciou na terça-feira. Os Correios cancelaram os serviços de entrega. E quem quiser tirar suas encomendas, terão que vir até a agência. Em função dessa possibilidade de entrega de objetos, toda ou grande parte da entrega está sendo interna. Então, as pessoas estão vindo buscar porque, lógico, que compraram, é um direito seu. E a gente tem que fazer esse trabalho aqui e não temos estrutura e nem efetivo para isso. A situação dos Correios em todo o Brasil pode ser retratada aqui nos Correios de Presidente Duta. Por aqui, o ar-condicionado está danificado há quatro meses, a empilhadeira há seis meses. E aquele equipamento que você está vendo ali também está com problema. Já fazem seis meses que eles estão nessa situação aí. Diante de tudo isso, e segundo a Federação, foram também retirados 70% de cláusulas com direito, como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização por morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, pagamento de adicional noturno e horas extras. O que a gente tinha de complemento são os benefícios. Eles tiraram, como a alimentação, vale alimentação, reduziu, o problema de saúde aumentou, o custo diminuiu e tirou os beneficiários, que são os pais. Tirou indenização por morte, o funcionário morreu hoje em Correio, a família não é mais indenizada. Isso é um absurdo, né? Tirou auxílio, auxílio para pais que têm filhos especiais. Nessa família tem filhos que dependem de auxílio. Foi tirado, eu acho isso cruel. Também tirou o auxílio creche, que tem pais e mães que trabalham e precisam... Botar os filhos na creche, isso foi tirado. Então tudo isso é um prejuízo, né? É para os nossos companheiros, nossos colegas. Os funcionários afirmam ainda que desde julho os sindicatos tentam dialogar com a direção dos Correios sobre esses pedidos, o que, segundo eles, não aconteceu. Até o momento a empresa ainda não se pronunciou, né? A gente está aguardando para ver, para dar continuidade a essa negociação, né? Porque eles romperam um acordo coletivo de 2019, 2020, né? E até o momento eles estão ameaçando tirar um benefício da gente, né? Outro motivo da greve, segundo a federação, é a possível privatização dos Correios. Em uma eventual privatização, vai fechar mais da metade. Aqui, por ser um polo, pode ser que ainda sobreviva. Mas na região, com certeza, não fica nenhuma funcionando. Como já Santo Flamengo, há mais de um ano que está fechado. Então é esse retrato que a gente precisa, que a sociedade conheça, e saber que nós estamos querendo defender o emprego e também a empresa. Porque ela é quem presta serviço para a sociedade.